Esse show tem as rodas de show na OGT E ó, agora tá tendo comidinha também, hein? Lasanha, isso bonitinho, cachorro quente E... esqueci de gravar uma coisa, mas é bom também Tá bom? Bom pessoal, sem mais delongas Sem mais delongas, queria visitar aqui Um dos que vimos, artistas muito bons E aqui vão apresentar o disco que eles gravaram agora O que é no país Então, Dinho Nogueira e Zé Barbeiro Uma salva de palmas para o pessoal Aplausos 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 Amém. 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 Amém.